Novos números da dengue no Paraná mostram que os cuidados com a doença precisam aumentar para toda a população. Esses cuidados precisam ser ainda maiores entre as grávidas que são cada vez mais afetadas pela doença. O último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde mostra um recorde na quantidade de novos casos de dengue no período de uma semana. Foram 15.361, além de 14 mortes. E desde julho do ano passado já foram confirmados 73.928 casos no Paraná, com 37 óbitos. Outros 46.122 casos seguem sendo investigados. Além dos números estaduais, o Ministério da Saúde também divulgou que, recentemente, a quantidade de casos de dengue envolvendo gestantes subiu bastante. Cerca de 345%, o que preocupa, já que elas estão entre os grupos mais suscetíveis a complicações e a evolução para casos mais graves de dengue. A própria gestação, ela se torna um fator de risco para gravidade nessa doença da dengue. De acordo com o médico, os cuidados para as gestantes precisam ser redobrados, com uso constante de repelentes. Mas é necessário que esses repelentes sejam adequados a elas. Tem uns que estão autorizados pela Anvisa, uns que têm os componentes do Icaridina ou o IR3535. Os repelentes contra o mosquito da dengue podem ser aplicados até por cima das roupas. E, por falar nelas, até mesmo a cor que está sendo usada pela gestante, influencia com o inseto. Foi percebido que as roupas mais escuras, amarela, vermelha, ela atrai um pouco mais o mosquito. Então, recomenda-se que ela use roupa mais branca. Apesar que está um calor, não dá para recomendar que use roupa com manga. Então, a roupa branca, ela atrai menos o mosquito. E, claro, a qualquer sinal de sintoma de dengue, é preciso buscar ajuda médica o quanto antes. E Curitiba teve um grande aumento dos casos.